Eu acho que o mundo produz muita besteira Besteira mesmo Tem uns programas na TV Agora eu tenho net Agora eu tô assistindo televisão Programa inglês Tô assistindo lá o National Geographic Um programa sobre o Egito E eu descobri que tem searense no Egito Tem? Tem searense no Egito Você paga a fé Eu tô assistindo um programa especial sobre o Egito E aí sempre tem dois arqueólogos Que é os arqueólogos que é os que não fazem nada Eles vêm um negócio Ficou só abandando aqui com o pincel Jogando aguinha, abandando e falando bosta E os que cavam É os searense que cavam Você vê os caba cavando lá Esse eu tava assistindo Me deu indignação Os searense cavando, cavando, cavando Aí eu falo Ei doida, achamos um negócio aqui Tô traduzindo pra vocês Que eles falam egípcios Aí chegou o arqueólogo Que toca todos os searense Vamos pra casa do caralho Sai, 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 sai Aí o arqueólogo pegou aqui O negócio aqui Falou, olha, tá vendo isso aqui, ó Essa peça aqui de cerâmica Pertenceu a Ramsés V O quinto imperador do Egito E eu de casa Eu vi que não era nada disso Era um pedaço de telha Era um pedaço de telha Aí ele, não, porque a Ramsés gostava desse desenho aqui Eu falei, mas que filha da puta É telha, isso é telha Aí os cinquenta searense que estavam em volta Eles também sabiam que era telha O arqueólogo lá e os peão que cavam tudo assim Aí eu não fazia, pô É telha, é telha, não é telha Brasilite, é Brasilite, sem Produz bosta, cara Na TV só produz bosta É telha, é telha, é telha